Fundei o estúdio em 1988 e a primeira gravação que fiz foi com o Madan, num gravador fostex de quatro canais, gravava em fita cassete. A voz, violão, poesias e mantras foram finalizados numa fita cassete, que foi copiada e distribuída nos anos seguintes. Nunca mais tive acesso a essa fita. Em 2023, uma cópia da cassete me foi dada pela filha do Madan. Imediatamente toquei a fita para digitalizar as músicas. Em seguida, pensei em masterizar para melhorar a qualidade do áudio, mas ter um som de cassete antigo como base nunca dá para ter bons resultados. Aí me veio a ideia mágica de capturar somente a voz do Madan e as vozes dos coros, fazer um novo arranjo instrumental e remixar tudo. Usei três softwares para a extração da voz e o resultado foi esse. Deixei para a fase de mixagem uma filtragem da voz principal, equalizar e colocar os efeitos. Parti para o novo arranjo, mantendo toda a linda harmonia original e acrescentando uma base de cordas graves contra cantos de cello e uma flauta que faz um voo de paz durante o fade-out. Agora, com a voz equalizada e com reverb. E a mixagem final. Sete cores Sete cores Sete cores Sete notas da minha lira Viva sons de um tudo Mais um trato com a masterização E consegui uma nova obra sobre a obra do Madame Sete notas Da minha lira Viva sons de um tudo Ó Mãe, Paiô Ó Mãe, Paiô Ó Mãe, Paiô Ó Mãe, Paiô Comparando o som original da cassete Abra suas asas Não há nada a temer, nada a perder Apenas esteja aberto ao sol As estrelas E da versão 2023 Abra suas asas Não há nada a temer, nada a perder Apenas esteja aberto ao sol As estrelas Ó Mãe, Paiô 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 Que devo falar, Senhor Da beleza, da bênção Para ouvir a música inteira Clique no link na descrição E aí